Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando que eu fiz o vídeo da Ipsy, vou logo fazer o vídeo das comprinhas que estão aqui aguardando Maria Cristina ter coragem, ok? Aproveitando a maquiagem, aproveitando a roupa, aproveitando a produção, lógico, vocês merecem uma produção. Então, esta semana eu fui em Tia Bianca, que é uma casa que eu recebo sempre aqui em casa, o jornalzinho com promoções, mostrando tudo em promoção, pessoal. Olha, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que vez por outra eu estou indo por lá para ver as novidades, ok? E desta vez comprei uma máscara, ok? Porque isto vai durar muito tempo. Comprei uma máscara preta, comprei, que achei lindo e barato, este jogo com quatro pincéis, ok? Por três dólares, pessoal. Achei tão linda, tão lindo. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Queria abrir, não vou abrir, porque está tão bem embaladinho e, de repente, assim mesmo fica, ok? Mas, olha só, três dólares por quatro pincéis, lindos, 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 ok? Comprei lá também estes dois enfeitos. Quando eu comprei, eu pensei em fazer, usar nos artesanatos que eu estou fazendo, quando faço flores, colocar no centro, mas não sei se vai ser usado para isso eu comprei três na verdade e um está lá embaixo porque eu ia fazer um vídeo e terminei não indo fazer que foram este daqui que é uma pantera olha que coisa mais linda pessoal olha isso que coisa linda por dois dólares lindo de morrer tem aqui a parte de segurar é feito um broche mas olha que maravilha e este daqui olha só ele é tão pesado que fica virando olha que coisa mais linda dois dólares isso aqui é bom poxa por dois dólares pessoal achei belíssimo belíssimo o outro é um camaféu ficou lá embaixo e aqui agora são cofrinhas do dólar comprei uma caixinha de alfinetes que depois eu acho que é alfinete depois cheguei em casa ainda não abri eu vou confirmar se é alfinete é sim alfinete exatamente adorei pessoal pode ser usado como alfinete e pode ser usado também para fazer a partezinha do meio da flor mas eu vou usar como mais como alfinete adorei um tamanho ótimo ok vem 90 peças olha só 90 comprei pérolas comprei pérolas pessoal porque as vezes é tão difícil encontrar pérola furadinha comprei neste tamanho as vezes eu encontro mas sem furo comprei este com um, dois, três, quatro tamanhos diferentes comprei também dois, comprei um pacote de pontão também muito bonitinho, com várias cores, com 60 unidades comprei aqui um, um gloss dourado olha só, um gloss cada dólar que eu vou que encontro coisas diferentes pessoal, eu vou comprando comprei este também da LA Colors um lip gloss velvet ok, mate olha que cor linda 1,25 cada pessoal comprei é cola da pistola em cor vermelha, prata, roxa, verde eu nunca tinha visto as vezes a gente vai fazer um trabalho em uma cor e essa cola colorida já não fica aquela coisa branca aparecendo ok comprei comprei fitas que Maria Cristina adora quando encontra fitas ok comprei duas amarelas, duas rotas e essa laranja olha só 1,25 de gorgurão de gorgurão comprei também este esmalte olha que cor linda perolada perolada comprei dois pacotes de caramelo de chocolate deixa eu ver caramelo deixa eu ver o que é se é de chocolate ou se é de café É de chocolate aqui, comprei dois pacotes, nunca tinha visto dele fudge nos dólares que eu vou, então fiz um dólar diferente e comprei dois pacotes e comprei também da Godiva, que é uma marca maravilhosa, estes dois chocolates, ok? Pronto! Olha, eu, se eu disser que não estou comendo chocolate, eu estou mentindo, mas demoro muito a comer, um tabletzinho desse, eu como um pedacinho só para dizer que comi e matar a vontade, antigamente eu abria um chocolate desse e comia todo na hora, agora não, agora eu tiro um pedacinho, como, deixo lá, passo uma, duas semanas para comer uma barrinha desta, Ok, dona Ana Paula, Ana Paula sempre me dá puxão de orelha quando eu falo em chocolate, ok? Beijo no coração, Ana Paula, ok? Pronto! Estas foram as comprinhas de Maria Cristina que estavam aguardando, sabe quando foi que eu fiz essas comprinhas, pessoal? No dia 20, dia 20 de outubro, 20 de outubro, estava aqui aguardando Maria Cristina fazer uma maquiagem, ficar mais bem apresentada para vocês, para não vir com cara de doente, ok? Chegou o dia, aproveitei que fiz o vídeo da IPSE e fiz agora o vídeo dessas comprinhas. Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye! Tchau! 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 Tchau!